Bom dia, sou Isabel Martins, trabalho numa zona semi-rural, há 35 anos que dou aulas e pertenço ao grupo de português. Neste momento estou a trabalhar com adultos e o que se pretende e que eu faço nas minhas aulas é chamar a atenção para a importância do saber formal, já que o adulto traz consigo toda uma série de saberes não formais, saberes informais também, e o que é importante neste momento é fazer conciliar todos esses saberes e acrescentar-lhes o saber formal, o saber escrever, o saber ler e interpretar. Também é importante nas minhas aulas fazer com que o adulto esteja a par das novas tecnologias, porque a sociedade em que ele está inserido assim lhe exige. Também é importante para o adulto saber estar informado, ser um ser que tenha a capacidade de se informar e ter um espírito crítico acerca daquilo que o rodeia. Importante também, acho que é, o professor fazer a sua aula, sair da sala de aula e ir para lá disso. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas vezes, e quase sempre o faço, envio aos meus alunos, através de e-mail, vídeos, notícias, frases de um autor, poemas, para quê? Para que haja esta ligação entre a escola e casa. Reparei, são adultos, têm os seus problemas, têm filhos, têm pais, idosos, e depois de um dia de trabalho vêm para a escola para aprender. Não faz mal nenhum se o professor puder prolongar o espaço à aula para a casa e o adulto possa levar consigo para casa um pouco do professor. No sentido que o professor não se esqueceu de mim, o professor não está lá só quando eu estou na aula, o professor está também aqui, lembrou-se, mandou um e-mail de bons dias, mandou um e-mail a desejar um fim de semana e com ele vai uma citação de um autor, ou um vídeo, ou uma música, e acho que isso que é importante. E são assim as minhas aulas e o pós-aula também.